Nada ofusca, sede de vencer Vai ficar difícil de alcançar Já não tenho tempo a perder Nada e ninguém vai me parar Nada ofusca, sede de vencer Vai ficar difícil de alcançar Já não tenho tempo a perder Nada ofusca, sede de vencer Vai ficar difícil de alcançar Já não tenho tempo a perder Nada e ninguém vai me parar Nada ofusca, sede de vencer Vai ficar difícil de alcançar Já não tenho tempo a perder Nada e ninguém vai me parar 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 Bem antes da grana Antes de sair da lama Nós nem imaginava o peso da fama Passei essas notas de escada, nós veio do nada Hoje a grana me chama Taco fogo nessa flora E com a tela rebola, pelada na cama Por essa armação dourada, visão avançada Sei quem tá de troia Ah, 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 ah Vai ficar difícil de alcançar Já não tenho tempo a perder Nada e ninguém vai me parar Nada eu fuz com a sede de vencer Vai ficar difícil de alcançar Já não tenho tempo a perder Nada e ninguém vai me parar 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 Nada e ninguém vai me parar